Música Durante muito tempo, saíamos no carnaval com uma ala chamada Liberta em Chica. E isso foi uma luta muito grande para que a Chica pudesse finalmente sair da Praça do Derby e ir até o Oceanário, onde ela vive até hoje, onde foi a primeira peixe-boia a se reproduzir em cativeiro. Mas como não era filhote, era um animal que tinha uma deformidade e tudo, houve uma resistência muito grande e precisou que o nosso querido Dário entrasse na justiça e a gente, depois de uma luta de vários anos, conseguimos fazer a transferência definitiva de Chica para um local mais decente. Essa ideia da mesa é ser uma mesa também interativa, porque muitas das atividades, como qualquer entidade social, tem muitas pessoas que chegam, que passam tempo e depois que saem, porque todo trabalho é voluntário. Então a gente não tem os funcionários permanentes. Então tem algumas das fotos que a gente não consegue identificar todo mundo, não consegue identificar que tipo de local aconteceu, em que ano. A maior parte daqui está identificado com isso, mas aí a gente colocou aqui essas fitinhas dizendo localize você e seus amigos na foto e ajude as fãs a reconstruir a sua história de lutas. E aí a pessoa vem e diz, ah, esse aqui é fulaninho, então ele pode pegar aqui o papel e dizer, isso foi não sei quando e aqui está fulano, é a primeira esquerda, é a terceira direita. Então é uma forma da gente interagir também com os visitantes e poder reconstituir parte dessa informação que a gente hoje não tem.